A seca tá muito, ó quanta folha que tem, ó. Aqui é sete copas, né? Aqui nós estamos em Itapura, né? Aí, ó. Ali é onde a turma guarda os motores de barco. Muito bonito aqui, ó. Aí quantos barcos tem, ó. Muito. Aí lá os quiosques que eu mostrei outro dia, né? Não dá pra abrir que eu tô de mão. Tô com a luva na mão, não abre. Só tô com o dedo principal pra desligar e ligar. Olha o que eu achei aqui na embeira do rio. Uma belina, ó. Aquela belina aí. É muito bonita, né? Aí, ó. Ali tá o caminhão. Aqui fizeram uma cerca. Olha o rio, aí. Aqui é um da parte que a turma põe os barcos também, né? Mas, ó. Muito boa essa belina, né? Ah, belina, olha. Olha que beleza. Da Ford, ó. Muito bonita. É de pescadores, né? Olha aí. Mas, é... Muito bom era esse carro, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É de pescador. Né? Tá aqui na beira do rio. Olha aí, ó. Beleza? Deixa eu ficar um pouquinho mais longe pra pegar ela toda, ó. Não é bonita? Se reformasse, hein? Ficava bom. E deu uma reformada aqui, ó. Outra aqui, ó. E aqui é o rio. Aqui é o rio. E... E tá assim, ó. Agora ele cerca ali, ó. O mato não entra e ele sai pelo aquele portão lá, ó. Ficou bom, né? Bom... Boa ideia. E o rio tá seco, ó lá, ó. Vai ser uma ilha, né? Então, é assim. Aqui é Itapura. Mas tá um frio de sete graus. Aí, ó. Eu tô todo até de luva. Então... Beleza? Então... Fica pra você essas imagens aí, ó. Do rio. E não deixa de se inscrever no canal. Natal Calado no YouTube. Pra ajudar o Hospital de Amor. Você... Comenta. Dá um like. E aí também pode... Se não for inscrito no canal, inscreve. Se for inscrito, tira esse dedo daí. Não apaga, não. Não sei o que dá pra ver, mas aqui a água do Tietê, clara, clara, olha. Muito limpa, hein? Muito limpa mesmo, em geral, ó. E agora sem mato aqui, ficou muito bom pros barcos saírem, né? É o núcleo do pescador aí, ó. Beleza? Tá mexendo aqui, ó. Nos guiosques, ó. Fica aqui, o ajudante. Olha lá o outro lá. Olha lá. Beleza? Então, capricho da prefeitura. Limpa tudo aqui, ó. Na beira da praia, né? Muito bonito, né? O vídeo do carro tá meio sujo. O vídeo do carro tá meio sujo. 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 Tinha da peça.